Meu povo! Beleza? Eu sou o Zé Pé de Breia aqui na BR E aí Ney Verdes Mares Olha o Bruto Olha o Bruto aí Tá bom da Serra, Pirá de Sara E aí o Bruto vai sair Ney Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado E aí pessoal, o meu celular Quebrou, trincou a tela Tá péssimo Vou ficar um tempo aí sem gravar vídeo Aí vou colocar só vídeos shorts Beleza? Alane, cara que se foi É isso aí Mas ele corre ainda nessa temporada Aliás Tchau papai Tchau, obrigado Eu sei que você vai estar no sábado também E aí Eu sei que você vai estar no sábado também É, isso aí tem muito futebol no sábado